E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo um pouco diferente, o vídeo mais louco aqui do canal Galera, eu fiz uma loucura e vou mostrar pra vocês É isso mesmo que você leu aí no título, galera Olha o que aconteceu Acabei de tirar da geladeira, ele já tá meio que derretendo já Ó, mas conforme vocês estão vendo, ó Tá escutando? É gelo mesmo, ó Não sei se dá pra vocês verem bem, ó Tem bastante água, mas é gelo mesmo, ó Ó Batendo forte, não tá quebrando Realmente, galera, realmente Ele ficou embaixo E eu coloquei pra gravar Agora eu não sei se ele continuou gravando ou não Então, vamos lá Vamos ver o que aconteceu, galera Congelei meu celular aqui E deixei ele gravando a hora que eu coloquei Não sei se parou a gravação ou não E vamos ver Vou tacar ele na água de novo Eu ia jogar no chão, mas eu não sei se vai dar Por causa que não vai sair a baseira tão fácil Vamos ver então o que vai acontecer? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, aqui está. Além dele estar bastante gelado, um pouco molhado, a câmera está funcionando normal. E conforme eu já mostrei para vocês, está funcionando normalmente galera. Muito da hora, gostei disso aqui galera. Eu vou ver ainda o vídeo que está aqui nele, se der, se eu conseguir achar o vídeo nele, se realmente gravou, não sei quanto tempo ele ficou gravando, porque talvez tenha enchido a memória. Eu vou ver o vídeo que eu deixei no congelador mais ou menos entre 3 horas, 2 horas e meia. Eu vou mostrar o vídeo que eu gravei nele galera e vou tentar colocar no final desse vídeo aqui para vocês, está certo galera? Então é isso que eu queria falar para vocês, congelei meu celular e ele está funcionando normalmente. Está certo galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa loucura. Deixe o like, seu joinha, participe nos comentários. Peça um novo vídeo, uma nova loucura. Quem sabe eu não posso fazer, posso estar aqui para vocês. Está certo galera? É isso aí, valeu. É nóis. Se não é inscrito, inscreva-se no canal Musica Games. Aqui tem vídeos diários para vocês. Valeu? Está funcionando, hein? Não, 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 não. Não, 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 não.